Oi, eu sou o João Carlos, esse canal é o Jô Me Ajuda no YouTube. Se inscreva no canal, clique no sininho para mais vídeos. Hoje eu vou falar como você ter... Quem é inscrito no Corrente São Paulo, tem alguns clubes de benefícios. Então você vai fazer o que? Vai clicar aqui, ó, clubes de benefícios. Aí você vai ler aqui, os clubes de benefícios são programas de desconto e desvantagem de compras, de drogarias, planos de saúde, instituições de ensino, entre outros. Você pode vir cá e filtrar, ó, todas essas aqui, essas opções, ou pode vir cá e ir vendo o que você quer. Por exemplo, você já pode vir cá, por exemplo, educação. Você clica em educação, aí tem as opções aqui, ó, instituições, ó. Aí tem os benefícios de desconto, aí você vê quanto você tem interesse aqui. Então se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal, clique no sininho e até o próximo vídeo.